Oi gente, hoje eu vou cantar a música pra você, pra vocês, né? Essa é a conversa. Oi, minha Kikete. Oi, minha Kikete. Eu tenho uma nova música e agora que é a música. É assim, é assim, minha Kikete, né? Não, 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 não. Essa é ainda a conversa, que essa é assim. Agora sim é a música. Min Kikete, minha Kikete, ela parece um lecinho muito bom, é bem receazinho, porque, porque bebê? Min Kikete é a solução e essa é bem rece... Não, não, é que assim não pode. Lecinho, lecinho, gato, gato, minha Kikete, em português é gato, leite, ou leite, gato. Eu não sou de bebê, mas esse é um fofo, é bem receazinho, é meu Kikete. E essa é a conversa, que tá escrito, assim, bem grande. Ele tá escrito e esse é um... Muita cara curta. Min Kikete gosta de leite, é gato também. E esse é meu... Min Kikete é um gato bem receadinho, com leite. E também faz amigos, amigos, nunca se compara com... Com Kassou. E o gato só é caro, Kassou. É amigo, 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 Kassou. É amigo, amigo, amigo. E essa é curta, não sei. E essa é curta e essa também é curta, não sei. Sei lá. Falei em um vídeo, de jeito nenhum. Biki, 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 gato, leite. Bik, niki, leite, gato. Min Kikete é especial. É Mickey, Kassou. E essa é a mais curta e essa. E são os amigos... E... E queira nos comentários qual vocês mais gostaram. Isso... Eu... Peraí que eu vou falar o nome das duas. Essa se chama... Min Kikete gosta de leite. E essa segunda é... Biki... E essa se chama... Não. E essa se chama... Leicinho gato-leite. E essa é curta e se chama... Min Kikete gosta de leite. Biki, biki, baki. E essa se chama... Biki... Essa se chama... Min Kikete mimico. Com mamaco. Não. Essa se chama... Biki, biki e mamaco. Não. Biki, biki, gato-leite e mamaco. Eu não... Eu... E isso eu fiz mamaco. Tá. E essa se chama... São as amigas. Então, escreve nos comentários. Escreve no canal. E já apertei o sininho. E já deu um like. Um like nos... No... No... Peraí. Não deixe a dor te atrapalhar. Alívio. Agora eu lembrei. É onde eu já estava. É... E já deixe o seu joinha. E se inscreve no canal. E ativa o sininho já. Tchau, gente. Muá. Peraí. Muá. Muá.